O PESAQUI 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 As donas manda peixe Fica telando de São Paulo Abra a vida, é só os carros de uma mão Devagar, não trouxe aqui na tia Nós nos correria Grape, bate, estrala, dança e liga Alegria com os carros Rebaixado, o quarteirão Mas faz tremeio De segunda a segunda O rap estrala, pode crer É só zoeira, altas, dona, grana Toma, lixandão, bateada Chapa, o globo vai De um momento, só Quatro, sup, cara preta Mas trilha é de ladrão Na perifer é só o ouro Nós só curte o que é bom Bez aqui, bate, bate, bate Bate, 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 bate Bez aqui, bate, bate Bate, 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 bate As brana manda beijos Fica telando de São Paulo Abra a filha, é só os carros de uma mão Recura, médio, grave Pra comédia, fica sujo Mas querem, é só os dois Treino, som de vagabundo Quando chega nos eventos Vão uns greve de ladrão As novinha aglomera Playboisada que é no chão Os trilhos ficam doidos Quando toca o batidão E quando pede pra baixar Descubrair, mas não dá não E que a bomba dói é mal Reclamou, mas dão de sonho Na perifer é só um forro Nós só curte o que é bom Bez aqui, bate, bate Bate, 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 bate Bez aqui, bate, bate Bate, bate, bate As brana manda beijos Fica telando de São Paulo Abra a filha, é só os carros de uma mão Vai, posta, abre a mala Desativa, suspensão Neste doido, aqui da quebra Faz primeiro o quarteirão Sexta-feira, autos carros Alcasmada, eu tô no meio Em cima das numeradas Seca os copos, quer de lei De carinha equipada Aro, vinho, suspensão Meia lá, o ódio está Panela, bicho, papão Jordão de prata, pano, bingo Na banca é só patrão Na perifer é só o olho Mas só curte o que é bom Bez aqui, bate, bate Bate, bate, bate Bez aqui, bate, bate Bate, bate, bate As brana manda beijos Fica telando de São Paulo Abra a filha, é só os carros de uma mão Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate As brana manda beijos Fica telando de São Paulo E a Brasília é só os carros de uma mão Fica telando de São Paulo 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 Obrigado.